Continuamos aqui em Gotemburgo, na Suécia, conhecendo algumas tecnologias da Volvo. E agora o que a gente vai ver é esse caminhão. Esse aqui é o Iron Knight, o caminhão mais veloz do mundo. Ele é um caminhão de corrida e ele chegou, ele quebrou todos os recordes, ele chegou a 286 km por hora. Na rodovia não, tá gente? Isso aqui é um caminhão de teste. Agora, como é que ele conseguiu tudo isso? Bom, ele tem algumas questões aerodinâmicas muito interessantes. Por exemplo, você pode notar que ele não tem retrovisor, ele tem essa câmera no lugar do retrovisor para que o ar, se não o ar batendo no retrovisor, não ia deixar chegar a essa velocidade. Outra coisa que ele tem, olha aqui, o quão grosso é essas arestas aqui. O que que acontece? O ar passa por aqui e faz pressão jogando o veículo para baixo, porque ele pode atingir uma velocidade alta sem que o ar suba por aqui e, enfim, tire a estabilidade do veículo. A mesma coisa acontece, tudo aqui é passagem de ar. Então, o ar aqui vai refletindo, entra por aqui, sai por aqui. Tudo isso para manter a estabilidade do caminhão, jogar tudo isso daqui para baixo. Aí você fala, nossa, que bacana, né? Tudo isso, ele tem aqui, se você olhar, o caminhão tem 2.400 cavalos de potência, é uma coisa maluca. Agora, para que serve isso, se não serve para andar na rodovia? Bom, esse caminhão foi desenvolvido principalmente para mostrar a eficiência da dupla embreagem da Volvo. Por quê? Porque só é possível chegar à velocidade que esse caminhão chega com o sistema de embreagem dupla. Esse sistema ainda não está disponível no Brasil, por enquanto ele está aqui só para veículos Euro 6 e motor D13. Então, tudo isso é importante por quê? Porque tanto a dupla embreagem quanto o motor D13, sim, são coisas que você vê nos caminhões de linha. A gente vai falar mais sobre isso no Pé na Estrada, a gente tem uma matéria já. Se você clicar aqui, você vai ver a matéria que a gente já tem sobre esse caminhão e a gente vai trazer mais disso no Pé na Estrada. Não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, tá bom? Tchau e a gente continua aqui pela Suécia.